Fala galerinha do Youtube aqui, quem fala é o Daniel do canal Daniel025 Bom rapaziada, deixa eu explicar rapidinho pra vocês antes que ele venha pra cá Hoje, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer uma mega hipertrolagem com meu pai A gente tá saindo agora de carro E o negócio é o seguinte O carro, ele tá com um probleminha Que a vareta do óleo caiu dentro do buraquinho E eu vou parar o carro no meio do caminho Na hora que a gente estiver voltando, da onde a gente vai E ele tá super, ultra, mega atrasado Pra fazer um negócio que ele vai fazer lá no serviço dele Galera, fica no vídeo de hoje que tá top Se liga no naipe que tá esse vídeo, molecada Então já capricha no like hoje aí, galera Já capricha no like aí, que o vídeo tá top, moleque Já que eu volto com vocês, dando sequência na trollagem Mostra Rapaziada, vocês não vão acreditar no que aconteceu aqui O carro parou no meio do caminho, né, galera? Ai, caga não Olha o Daniel passando essas coisas aí pro bota Ih, Roque Acho que esse pá vai ter que empurrar Gasolina Não é, gasolina tá cheia, ó Olha o Daniel com essa bosta Gasolina tá cheia Vai lá, desce pra empurrar, vambora Deixa eu empurrar, rapaz, rapaz já vem aqui Eu tô sem internet aqui Aqui não tem internet, tem internet Já acabou tudo Negada, vocês não tão ligado O que que tá acontecendo aqui? Acabou de parar o carro no meio do caminho, negada Olha o Daniel fazendo vídeo essa bosta aí, vem, vai tomar no banho E agora, vai lá, desce pra empurrar Vai, 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 você manda Não é verdade, você vai Ó Já era, filho Vai ter que empurrar pra ver se dá o tranco, vambora Ih, agora? Foi só o rapaz mexer, Roque do céu Credo Não mexer nada, é, você que tem bobeira aí também Nossa Nossa, e agora? Ih, Roque Tava com aquela preceira Não, desobedece aí, é pra ir pro centro Não, aqui é melhor Aqui é melhor Deixa eu deixar ligado aqui, pesca alerta Nossa Tô falando, sei que o Daniel tá fazendo só cagado Essa coisa de vídeo aí, vem Ele tá fazendo isso aí, o carro tá bom, você pode tocar O carro agora mesmo, tá bom, por que que tá ruim? Sei lá, deu problema Ah, não tem nenhum problema, não sei que ele não tá sendo trabalhado pra fazer o serviço aí Ai, Deus Nossa, Roque, agora é Que nota, eu tô querendo passar o... Sim, negado, deu breó aqui, o carro parou de funcionar no meio do caminho No meio do seu sol, hein? No meio do seu sol aqui E aí, negado, ele descobriu que a trollagem era da mãe Cheia, não deu muito certo, mas eu vou postar do mesmo jeito Tá bom, galerinha? É isso aí, tamo junto Foi a trollagem que eu fiz Bom, ele ficou um pouco desconfiado, né? Porque ele viu eu com a câmera na mão e tudo mais Mas ele ficou um pouco assustado Vocês viram que ele ficou mega bravo Então, galera, espero que vocês tenham gostado da trollagem Que vocês tenham curtido a trollagem Se vocês gostaram, galera, deixe ideia de trollagem pra eu fazer aqui com meu pai Ok? Que eu estarei fazendo mais trollagens com ele Porque é da hora fazer trollagem com ele Ele é muito da hora Ele é muito zica mesmo, véi Se mancada Meu pai é 10 Ele, por mais que ele fale aquelas coisas Vocês viram que depois você começou a dar risada Ele é uma pessoa zoeira É uma pessoa 10 mesmo Meu pai é uma pessoa incrível Eu amo muito ele Respeito ele demais Porque ele é uma pessoa que Nossa, me apoia em tudo, em tudo Em tudo, em tudo, em tudo mesmo Inclusive pra me tirar a minha carta Quantas vezes ele me levou de bicicleta Até o Detran, né? Até a escola, a alta escola Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Isso aí é apenas uma brincadeira Que eu fiz com ele Mas foi da hora Foi da hora porque No começo ele se assustou Mas depois ele se ligou Que era uma trollagem E... Ficou meio que de boa, né? Mas no começo ele meio que se assustou Sim, rapaziada Eu sei que ele se assustou Porque... Cara, ele é meu pai, né, velho? Isso é mancado Esse pai Ele ia ter que empurrar o carro Olha como é isso pra ele Ai, galera Essa foi boa, velho Isso é mancado E... Rapaziada, então Espero que vocês tenham curtido o vídeo Como eu falei pra vocês Eu não... É... Filmei A hora que eu desliguei o carro Galera, por quê? Porque senão ia ficar muito na cara, né? Mas assim que eu parei o carro no meio da rua Galera Eu já saquei o celular do bolso E já comecei a filmar E... Vocês viram aí o que ele falou, né? Pra que filmar? Pra que ficar compartilhando tudo? E de fato ele tá um pouco certo, né? Mas... Se fosse de verdade mesmo Não... Não sei se vocês curtem ver esse tipo de vídeo, né? Porque eu gosto mais de Postar vídeos engraçados Um vídeo que um carro quebrou Quebrou, estragou Não é um carro muito legal Não é um vídeo muito legal, né, galera? Mas... Então Ele falou que no certo era eu não compartilhasse Mas eu compartilhei Porque era uma trollagem, né? Galera Vocês já estavam ligados que era uma trollagem E... Só ele não sabia Só que... Ele acabou desconfiando Acabou... É... Descobrindo depois Que era uma trollagem E... Aí vocês viram aí a reação dele, né? Que ele ficou um pouco desconfiado Mas é isso aí, rapaziada Eu vou deixando o vídeo por aqui, então Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Demorou Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Daniel 025 Tô indo nessa Tamo junto É nóis Valeu Fui